Eu não sei Eu só sei que agora eu vou ficar Só pra desestabilizar Eu cheguei querendo só mamar Mas me tiraram pra dançar Eu dancei depois que eu comecei Não conseguia mais parar Na multidão Na multidão Veio um querendo me comer Veio dois querendo me amar Mas o três veio logo me dizer Foi assim no seu lugar Respondi, não vim pra responder Eu vim aqui pra perguntar Já fui eu, agora eu sou você Equilibrar o apisar Na multidão Na multidão Eu não sei Na multidão Na multidão Eu não sei Por que que eu fui nascer Por que que eu vim de lá pra cá Não, 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 não Eu só sei que agora eu vou ficar Só pra desestabilizar Eu cheguei querendo só mamar Mas me tiraram pra dançar Eu dancei Eu dancei depois que eu comecei Não conseguia mais parar Eu senti depois que eu como他說 Eu telefonou E eu telefonou Eu telefonou Eu telefonou De lá pra cá Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah I want you now I want you now I want you now Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Obrigado.